oi perrengas eu comprei dois quadros gigantesco e várias tintas diferentes para nós gravarmos o desenho challenge 2 sério que legal eu tô aqui no estúdio te esperando tá então corre aqui pra cá corre 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 já tô indo oi cheiro cheguei oi gente eu sou o cheiro e no vídeo de hoje nós vamos desenhar com vocês no outro vídeo nós fizemos nesse quadro pequenininho vocês pediram muito pra gente fazer um quadro gigante gente olha que tamanho é muita diferença de tamanho aqui já assim nesse aqui a gente demorou quase quatro horas para desenhar imagina esse aqui esse aqui a gente vai ficar umas 10 horas será e vai ser assim gente aqui vai ter os papéis e vai ter tipo algumas coisas escritas aqui e essas coisas que a gente sortear tem que ter no nosso desenho coisas aleatórias é tipo tinta a causa a cadeira é que nem esse daqui que eu fiz né eu tinha que desenhar balão estrela flor sorvete então vamos começar a fazer um dia aqui tô eu ganhei o que será que você vai ganhar e é cinco coisas pra cada né ai tô com medo porque sem uma coisa muito difícil eu não vou conseguir encaixar uma coisa na outra cupcake 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 eu vou colocar aqui eu peguei slime 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 o que eu vou fazer com slime árvore de doces árvore de doces boneco de neve boneco de neve com slime tá vendo umas coisas bem diferentes aqui cesta de frutas boia boneco de neve você vai ter um frio com calor misturado vai ter neve como é que a boia televisão e o meu último meu é arco-íris calmo de tal vai ser isso a gente vai ter que pensar agora no desenho que tem gente televisão eu acho que o pior aqui já então vamos pensar e amor já vão clicando no jair pra gente se inscrever no canal se for de novo por aqui tã tã nossa o quadro é quase maior que eu gente eu acho que eu já decidi o que eu vou fazer com a televisão que já que eu acho que ele não vai combinar com o desenho eu quero fazer ele por fora do desenho tipo fazer aqui primeiro uma tv e as outras coisas vai estar dentro da tv ai mas não sei se vai dar certo eu tô com medo de tentar fazer aqui uma tv aqui não mas espera o quadro inteiro pode ser a tv porque tem que ser um pouco menor que eu vou fazer o pezinho da tv e as lanterinhas o amor e como o quadro é muito grande a gente vai pedir ajuda de uns lapisinhos aqui pode fazer uns como é que fala esboço esboço olha eu vou começar desenhando o boneco de neve eu vou fazer o boneco de neve nesse cantinho aqui assim ó eu só não sei o tamanho que eu faço dinheiro o boneco de neve a vida entortou ai que bonitinho agora começar a passar tinta nem aquelas não eu vou trazer a boia nele é porque assim chegou a criancinha eu vou deixar ver nela aqui ó ai colocou a boia né olha amor nós temos pincéis novos aqui ó 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 pincéis e tintas novas olha essas cores Vai, eu vou começar pela touca aqui, vamos fazer a touca dele Me desejei sorte Boa sorte, Diena Eu vou fazer uma TV preta com glitter, vou passar preta e depois vou passar glitter e volta Nossa Seria minha TV dos sonhos? Sério, perrengue Eu sei que eu tinha que fazer assim, ó Assim, ó Cadê o seu avô, Diena? Tô aqui, amor Olha, acho que maior que esse quadro, agora o próximo é só desforçar a parede, hein Beleza na parede Arte na parede challenge Diena, eu terminei o boneco de neve Mas já? É, agora eu vou colorir ele A parte tá lá, agora eu vou colorir Eu vou começar pintando o meu gorro O gorro vai ser vermelho Ai, que nervoso Fazer cachecol de vermelho Tá quase, Diena? Quase Agora eu vou fazer aqui na parte de cima Ui, o papel pode se cair Mas eu estou bem Ah, sou melhor Não, é, é, tô, papel Vou limpar, papel Vou limpar bem, porque pode acontecer de grudar aqui Dá pra dar uma diarosice aí, Diena Ah, não, não, não Se eu fizer esse diarosice do meu quadro, eu choro Não, pera Não pode fazer tão certo Agora, Diena, eu vou fazer a boia Vou pintar a minha boia Que cor vai? Ah, é, vai ser o donuts, né? Vai ser o donuts Vai ser rosa Igual dos Simpsons Vai dar agora até vontade de comer esse donuts, amor E agora, com o pincelzinho que o cheiro estava fazendo O bonequinho de neve Eu vou tentar fazer a anteninha Pronto, já fiz a anteninha E o pezinho da TV eu vou deixar pra você depois Agora eu já vou começar a fazer os outros desenhos aqui dentro Você já sabe, Diena, mais ou menos como você vai fazer? Eu imaginei fazer assim, um mundo mágico aqui assim, sabe? Como se a pessoa aqui que está assistindo essa TV Estivesse assistindo uma floresta encantada Então eu acho que o cupcake eu vou fazer, tipo, uma casinha Então, olha, vai ter varinha mágica, cesta de frutos e árvore de doces Então vai ser um mundo da magia Vou pintar a mãozinha dele Eu não sei qual o tamanho que eu tenho que fazer isso daqui Pra entrar as outras coisas no desenho Nossa, isso que é muito difícil A parte mais difícil é você tentar enquadrar Porque eu não sei se está grande ou se ele está pequeno Tive uma ideia, amor Eu já sei onde eu vou enfiar o meu slime Vamos ver se vai dar certo Vocês conseguem adivinhar onde eu vou colocar o meu slime? Ui, que susto! Desculpe, é pra tirar aqui o negócio da borrada Ai, eu achei um mini fardo aqui agora Olha, o meu, acho que vocês não vão conseguir ver aqui das faculadas Mas assim, não ficou tão perfeito Mas assim, tá bonitinho Acho que dá pra tentar ir assim, hein? Aqui, eu vou enfiar o meu slime na mão do boneco de neve Ele tá brincando de slime? Ai, como é que eu desenho uma slime? Nossa, tem que ter uma árvore de doces e cesta de frutas É a varinha mágica Que diferente esse neon, Gio, olha aqui Nossa, ele vem transparente É um tom forte, é Então é clear slime Verdade Mas... Mas se você quiser escuro, você passa tipo um verde escuro e depois vem com ele Ah, mas ficou legal assim Ficou legal Ah, então acho que esses tons neon, eles são um pouco transparentes Clear slime Florescente Então lá vou eu tentar uma... Tentar uma desenha... Tentar desenhar uma árvore de doces Hum... Pensei numa coisa Curioso pra saber o que você pensou, Gio Eu não sei se isso parece uma slime Ou parece uma bactéria Parece uma slime Ai, meu Deus, tá fazendo tanto rascunho aqui Que depois acho que eu não vou conseguir passar por cima com a tinta Vou ter que apagar Eu acho que o Donuts vai ficar mais legal se eu misturar duas cores O que você acha, Gio? Porque parece que o Donuts não é dessa cor É, eu acho que tem que ficar mais aquela corzinha assim de frito assim, sabe? É, vou tentar misturar duas cores Ai, gente, eu fiz aqui um desenho que eu acho que pela proporção do desenho Isso aqui que eu fiz aqui tinha que estar maior Ai, como eu queria fazer assim, sabe? Num motos chave que você pega o desenho e cresce Dei uma cachorrinha fofinha aqui Querendo atenção, gente Vem! Um, dois, três, e já Mamãe tá em São Paulo, ó Daí ela vem com a carente Ela tá aqui pedindo carinho, né? Moquinha tá aqui Moquinha quer carinho Quer carinho E vocês viram que vovô, gente Ela é muito fofa Quando ela pede cola, você conta Um, dois, três, e já Não já ela pula Ah, ou talvez fique bom nessa cor, hein? Será que não? Pai, eu vou riscar dessa cor Arrisca Presta a... a... Ai, sujou 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 muito Limpa, limpa com papel pra ver se dá tempo Cabeça, uma cabeça Ai, limpa Ó, Moquinha Me desculpa, mas eu vou ter que ir pra você pra dormir Eu tô louca, sabe? Ixi, agora eu tô sério A cenoura do nariz eu vou pintar com esse laranja florescente Gente, eu vou começar a colorir agora Gente, o copinho aqui do meu campo cake Eu pensei em fazer ou amarelo Ou eu tô paquirando essa cor aqui Que, tipo, é um laranja Mas ao mesmo tempo ainda parece um amarelo Acho que o amarelo vai ficar muito bonitinho Um amarelo? Então eu vou no amarelo Aí, gente, uma dúvida cruel aqui sempre pra mim É que eu não sei se eu faço borda preta em tudo Ou se eu vou direto sem fazer borda, sabe? Então acho que eu vou tentar sem fazer borda E se eu achar que falta ali uma bordinha Pra o desenho ficar mais... Daí eu faço Vai ficar mais... Então lá vou eu Tô achando que esse amarelo tá ficando tão clarinho Que talvez eu faça... Que que você fez? Que talvez eu faça duas camadas Ai, eu tô pijama Ai, eu tô pijama Marrom Marrom Aqui marrom Thank you Fala meu cachecol Oh, que bonitinho Muito bonitinho Olha Slime Coloquei aqui Boneco de neve Coloquei aqui E a boia coloquei aqui Nós temos pisca-pisca e arco-íris Tipo assim, tem boneco de neve Neve, normalmente, é no Natal, não é? É, não no Brasil, né? É, não no Brasil Mas assim, desenhos É, desenho normalmente, né? Se tem Natal, assim, né? Tem bastante pisca-pisca, né? Então eu pensei em fazer uma casa cheia de pisca-pisca Decorada, assim Vai ficar legal Ai, eu ainda tô na dúvida Eu não sei se eu faço, tipo, colorida, assim Estilo arco-íris, um do lado do outro Ou se eu vou fazendo tudo assim, coloridão Aí eu fiz a borda Fui apagando a parte do lápis fazendo a borda Agora eu vou tentar pintar por dentro Tá muito fofo, Jair, o seu desenho, não tá, amor? Não tô gostando do... Queria que ficasse mais esfumado, sabe? Bom, acho que aqui eu vou ter que levantar de novo Porque eu vou fazer o céuzinho aqui Ah, pensando bem Acho que eu não podia ter usado o azul no chantilly também Já que o céu seria azul, né? Ah, é mesmo, né? Vai se juntar aqui Bom, gente, como eu tinha que fazer uma cesta de frutas Eu decidi que desse lado aqui da floresta Tem árvores que dão, tipo, frutas E como é o mundo da magia Tipo, uma árvore dá todos os tipos de frutas Ah, legal E desse lado aqui vai ter árvores de doces Divide aqui frutas e doces Eu acho que as folhas da árvore vou fazer com esponja Só tem esse tom de verde E esse que eu tava usando Tem esse aqui, ó E o neon? Não, eu queria o verde mais escuro, mas não tem A casinha eu vou pintar lá de marrom Ai, tô nervoso pintar a casinha E agora eu vou fazer as minhas árvores de... Do que que era? De doces Que vai ser rosa Porque eu imaginei, assim, algodão doce Já pensou se existisse uma árvore de algodão doce? E aí você tá andando, assim, se puxa, assim Jair, eu tô com um desafio aqui Como pinta o restinho da casa sem borrar o desenho inteiro? Nossa, você vai ter que... Hummm Com muita delicadeza Eu vou ter que ficar com muita calma Agora eu acho que eu vou voltar a fazer o céu Agora que eu já fiz as árvores Se eu fizer assim, parece mais, agora, madeira Ó, Dian Ah, parece Assim parece? Aham Gente, já terminei aqui de fazer o céu E também já passei o marrom de novo aqui na árvore Pra ficar um marrom mais... Gente, como eu não gostei muito do chantilly aqui do meu bolo Eu tô pensando em passar glitter nele inteiro E talvez passar glitter assim na borda Pra ver se destaca, eu não sei Parece que não tá destacando, sabe? Eu acho que fica legal, Dian Mas primeiro eu vou tentar, então, passar esse glitter aqui Ó, e minha madeira... Minha casa tá ficando assim por enquanto, ó Já tá ficando legal, Dian? Tá, tá super natalino Aí eu vou começar a passar o preto em volta das mias aqui Pra começar a decorar elas Nossa, eu amei glitter Sério, deu uma disfarçada Parece que deixou tudo mais esfumado Ficou super bonito, Dian Nossa, adorei Eu acho que eu vou passar ele também na borda Ficou da hora, gente Isso aqui, porque ele fica 3D Gente, já que eu passei aqui o glitter aqui no chantilly Tô pensando em passar aqui também no potinho Que eu achei um dourado Olha aí, assim Ai, ficou legal Ai, esse metálico é difícil Ele não fica bonito igual o glitter Hum... Acho que não ficou bom Eu acho que eu vou dar uma diluidinha nesse cinza com um branco Agora acho que ficou um cinza bonitinho Vamos ver se dá pra fazer o vasinho de frutos Ah, agora tá bonitinho Esse metálico é muito, muito bonito Olha aqui que difícil de passar Ah, mas fica bonito, Dian E agora, gente Eu vou fazer essa parte aqui do desenho que eu fiz um caminho E fazer aqui os matinhos aqui no chão O caminho, se eu fizer marrom Acho que vai ficar muito assim com a árvore Então eu pensei em fazer com esse bege Deixa eu só ver se o verde aqui vai combinar aqui com essa parte E agora eu não sei se eu faço com o verde igual daqui Se eu faço no verde claro Eu acho que eu vou tentar o verde claro pra ficar um verde diferente Já sei, vou fazer uma mistura Primeiro eu vou passar assim o verde claro Vamos ver se vai dar certo, hein Acho que é assim mesmo que eu vou fazer Intercalando o verde claro com o verde escuro Vai ficar da hora É, isso mesmo Então eu vou continuar aqui o caminho Deu super certo Agora eu vou passar no preto aqui em volta das meninhas Sabe o que eu tô pensando em fazer, Dian Eu tô pensando em pegar esse bege que você fez no seu caminho E tentar fazer aqueles detalhezinhos de tronco, sabe? De madeira Você acha que dá certo? Ah, eu não sei Aqui assim, na madeira? Não sei Dá um medo de arriscar e não dá certo, né? Ó, amoros, eu passei o preto aqui no vasinho de flor E terminei aqui de passar o preto também nas meninas Até fiz uns detalhezinhos aqui pra parecer que o vaso já tá usado Tá entendo Aqui, gente, eu já fiz o caminho Agora eu tô fazendo aqui o matinho Vou passar no verde claro e depois vou passar no verde escuro A minha cesta de fruta, ela tá aqui no chão Então antes de eu pintar já tudo de verde, gente Eu já vou fazendo a minha cesta de fruta pra eu poder pintar depois em volta com o verde Não, depois acho que não pega nem a corzinha da fruta em cima do verde Uva, banana, maçã Tá uvando Ó, deixa eu mostrar pra vocês Dá uma analisada aí, amoros O que vocês acham? Ah, eu acho que ia ficar legal Pode fazer em tudo Tá ficando legal Vou começar fazendo a uva Também não posso esquecer de fazer algumas frutinhas aqui na árvore E agora, gente, aqui eu vou fazer outra cesta Que aqui é do lado de frutas E aqui vai ter a cesta de doces Por causa das árvores de doces Ó como ficou Ó, nossa, sério, gostei Foi muito bom Amor, se eu deixei esse negócio branco aqui Eu não sei porquê Você nem você sabe Quem vai saber Eu acho que eu vou fazer igual eu fiz com esse vaso aqui Eu vou pintar aqui de cinza Só cinza Só pintei agora aqui de cinza Agora eu vou passar uma borda preta aqui na casa E pintar essa partinha de bege Aqui, gente, já fiz as frutinhas aqui do lado das árvores das frutas Já fiz aqui a cestinha de doces E agora eu vou fazer aqui os doces nas árvores E acho que aqui na árvore também eu vou fazer umas barras de chocolate Nossa, uma árvore com barra de chocolate Meu sonho Olha meu telhadinho, amoros A casinha está quase pronta, hein Agora eu vou pegar a esponja e vou fazer uns matinhos aqui Verdinhos aqui, ó Vou fazer um aqui e outro aqui Esponja, querida Eu vou tentar fazer uma coisa no chão Não sei se vai dar certo Meu Deus, o que você vai tentar? Eu vou tentar fazer assim, ó Eu vou fazer um pouco de verde aqui Colocar a esponja Depois eu vim com a esponja branca e vou fazer em cima assim Vai parecer que é neve em cima da grama Neve, vai ficar legal, hein Porque eu só tenho o bonequinho da neve, né E agora, gente, eu vou fazer um laguinho que eu deixei aqui, ó Um espacinho pra fazer um laguinho Fica mais fofinho o desenho Ele não estava no papelzinho, né Mas veio aqui e tem trinho na cabeça Eu acho que eu não vou passar perto da slime Senão a slime vai sumir, não é? Ah, é verdade, a slime é verde Acho verde no verde Vamos esperar secar bem a grama aqui, né Enquanto isso eu vou fazer uma árvore aqui, ó E em volta aqui do meu laguinho, gente Eu vou fazer umas pedras Ai, não sei se era melhor esperar o aço secar primeiro Vai que você passa e sai por cima É verdade Gente, então enquanto isso aqui Eu vou fazer aqui o casalzinho Que é eu e o cheiro Vou colocar essas tintas aqui pra frente Pra gente ter mais espaço aqui É que o quadro é pequeno Acho que isso aqui vai ser a parte mais difícil Torça pra que dê certo Que cor você quer a sua roupa aqui? O vermelho ou laranja? Laranja E a calça vai ser preta E o meu vestido? Essa cor? Esse roxinho? É, a bonita essa cor Bom, na blusa do cheiro Eu acho que eu vou ter que fazer a borda preta Porque parece que o braço dele se juntou com a parte do corpo Vou pintar a porta de bege também Chega! Oi Eu fiz uma coisa errada O que? Você não tá percebendo nada que tá errado no desenho? A sua varinha mágica? Não! Nem ele tá percebendo A minha calça se pinta de preta? Não! Então eu vou fazer risquinho no meio Mas é o cabelo! O meu cabelo não é mais todo preto! Gente! Eu percebi Gero, como que você esqueceu disso? Eu acho que agora eu não vou conseguir passar a azul por cima do preto Não vai pegar cor Não, preto não vai pegar Vai ficar assim agora Depois que eu pintei todo o meu cabelo de preto Que eu pensei Pera! Meu cabelo não tá todo preto! Como que eu não pensei nisso? Que cor vou fazer minha varinha mágica? Olha, se o dourado ali, o metálico fosse fácil de usar Eu teria feito com ele Já sei Vou colocar ele no pincel E fazer com o pincel É, não sei se parece que tem uma estrela aqui no meu Na minha varinha mágica Parece uma estrela Eu acho que parece, Gero Depois eu vou passar glitter E eu tinha falado que ia passar glitter na minha TV também, né? Olha, pra mim ainda falta fazer o arco-íris e o pisca-pisca, amor Já vou fazer o arco-íris aqui Tá, agora eu vou pra tebra Aqui, roxo Ah, o cinza, pega pra mim Amor, pra ficar mais fácil eu vou ver a sequência do arco-íris Pra não ficar um arco-íris errado Assim, aí Ai, meu Deus Não As minhas pedras estão ficando bem redondinhas Sendo que pedra não é bem redondinha Vai, vamos começar com o arco-íris Como que eu fiz isso, gente? Como que você fez isso, Gero? Nossa, isso aqui Nossa Fazer uma pedra no meio do lago Não Ai, por que você falou antes? Ai, tá saindo minha água Ai, vou tentar consertar o meu laguinho É laguinho isso aqui? Como que chama isso aqui? Isso não é lago, né? Porque é tão pequenininho Já taquei um monte de tinta Só que ele fica assim, meio texturizado Porque a tinta de baixo meio que levantou Daí ele fica tudo cheio de bolinha E agora eu vou continuar aqui o caminho aqui Que eu não tinha passado aqui perto da gente Meu arco-íris Olha, que bonito Agora eu vou fazer o céu Gente, eu vou passar esse glitter verde na televisão Já que eu tinha falado que ia passar glitter na minha TV Porque minha TV é chiqueira Eu vou começar a fazer os pisca-pisca agora, amor Eu tava pensando em fazer os pisca-pisca aqui assim, ó Assim Eu acho que vai ficar super bonitinho Fazendo pisca-pisca gigante Nossa, é bem grande Mas vai ficar legal porque Como o quadro é grande Parece que destaca mais fazendo assim grande É que a pessoa que mora nessa casa Gosta que todo mundo veja os pisca-pisca na casa Terminei a minha TV Nossa, a TV tá muito chique, Tiana Agora, gente, o meu só falta pintar aqui em volta Da TV Que é tipo um cômodo de onde tá a TV Mas eu não sei que cor Que cor Eu vou passar um branco dentro aqui Pra conseguir passar a cor depois Pra ficar bem forte Ó, vai ser a cor da parede Ó, preto não Porque senão a TV vai sumir Cinza Eu até pensei no cinza Mas daí eu achei que o cinza é muito escuro Rosa já falei na árvore Amor, fala uma coisa Ah, eu lembrei de uma coisa que eu ia fazer e não fiz Que eu sempre faço As nuvens Pega um pedacinho de esponjinha Eu sempre faço nuvem Como que eu não fiz nessa? Vou fazer a neve agora Tomara que dê certo a neve Aí depois que eu terminar a neve Aí eu volto a pintar aqui os pisca-pisca Porque até eu pintar ele já secou Será que vai dar certo a neve? Com certeza Vou começar na árvore Colocar a neve em cima da árvore Aqui assim Tô pensando no roxinho Porque já que aqui O mundo da imaginação aqui Tipo, tá nesses tons pastéis Eu acho que vai combinar ele, hein? Vamos no roxinho, gente Ó Oh, que favorinha Agora eu vou pintar os pisca-pisca Tive uma ideia, Diana Oh, ideia Eu vou desenhar Aí você vai entender Vai, empresta a sua cor Ah, entendi a sua ideia É que entendeu também Você tá desenhando lá dentro o cômodo Que é como se minha TV estivesse lá dentro Fala se não deu certinho Muito certinho Foi boa essa ideia Eu acho que eu passei tinta no meu cabelo Tô sentindo aqui uma coisa meio melada no meu cabelo Quando vou ver a tinta Você tá querendo pintar ele de novo já, Diana? Não, eu tô pintando ele de roxo E agora pra finalizar, gente Eu vou pintar aqui O interior da nossa casa tá pronto, Diana Da nossa casa É porque a gente tá lá dentro assistindo televisão A gente tá lá assistindo televisão Vendo a gente aqui no mundo mágico É Quero amar, é longo Ai, o que que você fez dessa vez? Tem tinta no tapete Quem será que derrubou? Sabe o que é engraçado? Que essa cor aqui pra mim Ele é roxo olhando aqui Mas agora olhando aqui no quadro Tá parecendo que é rosa Não parece? Ah, não Então, gente Eu terminei o meu E, gente Olha que hora são 7h50 da manhã É o quê? A gente começou a gravar esse vídeo Era nove e pouco Quase dez horas da noite Então quer dizer que a gente ficou Quase dez horas desenhando Tipo, mais ou menos Das dez até quase oito Sério, a gente não dormiu essa noite Porque a gente ficou aqui desenhando Já escolhemos os nomes Para os nossos quadros E o meu, gente Vai se chamar Mundo Mágico E o meu Vai se chamar Natal 2019 Dezenove Coloque aqui nos comentários Qual quadro vocês mais gostaram Se gostaram dos dois Pode colocar o ZOI E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Larissa Tayla E Rebeca Um super beijo, gente Tchau 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 E aí